Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os seguros do Banco Inter atendendo a milhares de pedidos. Para falar desses seguros, será que vale a pena eu fazer um seguro do Banco Inter apenas porque eu amo o Inter? É sobre esse assunto que nós iremos tratar aqui no canal hoje. Ao meu ver, Leandro, se você tem condição de ter um seguro, seja ele qual for o seguimento, um seguro é bom, desde que não vai apertar o seu orçamento. Então vamos lá, seguro alto, que é um seguro de automóvel. Hoje, eu não sei vocês, geralmente já, alguns seguros de algumas empresas, quando acontece alguma coisa com o carro, já temos problemas com alguma seguradora. Agora, digital, eu não sei falar para vocês se eu faria. ainda, talvez não, eu ainda não, talvez não, eu tenho certeza que eu não faria um seguro automóvel digital ainda, mesmo que seja pelo Banco Inter, um banco que a gente confia. Um cartão protegido, tão baratinho, que nós clicamos aqui no site, vocês estão vendo na cara do vídeo aí, aí você vê o seguro do Banco Inter, que tem por R$1,90, R$3,40, R$5,40. Cobertura aí de R$3.000 contra perda, roubo do cartão, R$6.000 para o plano plus, que é o de R$3,40, e R$10.000 para o plano premium, que é R$5,40, isso é por mês, tá? Todo mês, você vai escolher aí, pagar no débito ou pagar no cartão, tá bom? Aí tem saque ou compra sob ameaça, R$3.000 standard, R$6.000 e R$10.000 para o premium. Invalidez permanente total por acidente, R$2.000 para o standard, R$4.000 para o plus e R$8.000 para o premium. E sorteio mensais aí de R$5.000 em cada um deles. Então, isso aí é a cobertura do cartão, tá? Perda e roubo. O banco é obrigado caso alguém utilize o cartão indevidamente e o banco considerar que foi irregularidade do banco, e não do cliente. Então, nesse caso, não precisa ter seguro. O próprio banco, ele faz essa operação aí. Eu não gosto também de seguro em cartão, não. Eu não faço isso por agradar a gerente, não, porque eu não gosto mesmo, tá? Eu não ando com cartão em carteira. Então, com dois, três, quando eu saio, eu vou levar um cartão, tá? Então, se acontecer alguma coisa com esse cartão, eu ligo, canceiro e bloqueio, tá? Então, eu não faria seguro também de cartão, não, tá? Aí tem o plano proteção financeira standard, né? Que custa R$5,99 por mês, aí cobre desemprego involuntário ou incapacidade física total ou temporária R$950,00. Eles pagam invalidez permanente total ou acidente R$2.000 e morte R$2.000. É um seguro baixo, paga pouco, né? De indenização, também R$5,99 por mês. Esse, eu acho que vale a pena para aquelas pessoas que estão empregadas, são CLT e que estão aí sempre correndo o risco de ser demitido. Para essas empresas aí que não têm estabilidade, então seria mais para esse tipo de funcionário, né? E aqueles que têm um dinheiro em soberano e que acham que vale a pena agregar esse seguro, também valeria a pena aí para essas pessoas aí. Mas, ao meu ver, eu acho muito baixo a indenização, talvez também por ser um valor baixo de parcela, que é R$5,99 por mês, tá? Então aí teria que ser você entender se vale ou não a pena no seu caso. No meu caso, não, tá? Então é mais um seguro aí para encher, eu vejo que são seguros para encher o bolso da seguradora, né? Porque o Banco Inter, ele ganha uma comissão para isso. Então, quanto mais clientes, eles querem chegar a um milhão de clientes na carteira, né? Então eles querem em 2018 chegar até a um milhão de clientes novos. E se imagina aí que desses um milhão, 800 mil, 500 mil clientes têm esse tipo de seguro. Vocês multiplicam esse valor aí, a comissão é de 20, 10% do Banco Inter. É um lucro a mais para eles, né? O seguro residencial eu acho importantíssimo, porque sempre vem acontecendo coisas aí no dia a dia, né? Então o seguro residencial do Banco Inter, ou de outros bancos também, eu acho interessante. O do Banco Inter eu acho um pouquinho mais interessante pelo valor das parcelas. Então você vê aí R$14,90, R$25,90 e R$43,90. Então tem assistência 24 horas, cobertura, né? Então cada um deles aí tem um benefício. Então você vê lá, incêndio, raios, explosão, R$100,00, R$250,00, R$400,00, R$400,00. Responsabilidade civil familiar R$10,00, R$25,50. Perda ou pagamento do aluguel R$3,00, R$5,10. Danos elétricos R$5,00, R$10,00, R$15,00. Sorteios de R$10,00, R$20,00, R$50,00, R$10,00, R$20,00, R$50,00, R$5,00, R$10,00, R$5,00, R$10,00, R$5,00, R$5,00, R$10,00. Então eu vejo aqui que também é um bom seguro. O seguro residencial deles aqui não perde para banco nenhum. Então eu vejo, além de estar com um preço acessível de R$14,90, R$25,00, está um preço acessível, tá? Porque o de R$43,90 já se torna um valor parecido com o do Uniclass, do Exclusive, né? Do Van Gogh. Então já é um valor aí de um segmento maior de um outro banco de varejo, tá? Agora, o de R$14,90, R$20,90 eu vejo aí acessível para muita gente e proteger sua casa não custa muito não. Custa R$14,90 e R$25,90 apenas para proteger sua casa e ter esses benefícios aí. Então o residencial dele eu faria, tá? Como eu já fiz esse seguro residencial do Banco Inter. Agora, seguro de viagem, né? Vocês devem ter visto aí na televisão, na internet, no Facebook, muitas empresas batendo forte em seguro de viagem, né? Gente, quem tem um cartão Platinum, quem tem um cartão Mastercard Black, tem um cartão Visa Infinity, um The Platinum Car, um Diners, são cartões aí, tem um Elu na Grafite, um Elu Nanquim, já tem a cobertura de viagem, né? Então se você compra aí a passagem sua e do seu acompanhante, com seu cartão, vocês estão cobertos com o seguro de viagem desses cartões, né? São muito bons. O do Inter, você faz uma previsão aí de uma viagem, porque não tem como falar assim, custa tanto, você faz simulação. Aí eu simulei aqui para a Austrália aí, R$304,10, preço por viajante, dá R$608,20. Aí tem um outro, o Plus, que é um seguro maior, mais de R$1.200 para duas pessoas. Então é muito caro, né? Então você tem já o cartão que você paga anuidade, né? Você tem o seguro do cartão, que é um Platinum Black, um Infinity, que eu já falei, um The Platinum, um Diners, um Elu, o Grafite Nanquim, já vem com um seguro de viagem bom, né? Você pode ver que muitos viajantes fazem e usam o seguro do, acontece de usar o seguro de viagem, né? Não que usa porque quer, chega a acontecer algum problema de saúde e tal, você acaba tendo esse benefício do cartão. Então eu também não faria seguro de viagem, não. Mas vai de cada um, cada um tem o interesse por fazer o seguro ou não, e eu não faria. Se você quiser fazer um seguro, cartão protegido, apenas para agradar o Banco Inter, não faça, tá? Banco Inter não vai te dar mais limite, não vai te aprovar mais crédito que você fez o seguro com eles. Ainda não. Eles não estão tão avançados de fazer uma análise em usar os produtos que você tem com o Banco em aprovar limites, tá? Porque nós já conhecemos vários casos de clientes que são clientes do Banco Inter, que tem investimento, que tem seguro, que utilizam bem a conta corrente e pedem limite, é negado, tá? Então não vai nessa não, porque não é por aí, tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje referente aos seguros do Banco Inter. Espero ter ajudado vocês aí com esse assunto, tá bom? Vamos para os abraços então? Quero mandar um abraço para o pessoal de Cochinha, aqui da UANA, Miranda, Jardim, Cacilândia, pessoal do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Cartões de Crédito Alta Ainda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!